Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu retoco a minha raiz. Olha como ela estava gente, a minha raiz toda preta e meu cabelo totalmente desbotado. Vocês sabem que eu mudei recentemente para o ruivo, o ruivo é um pouquinho difícil de manter por conta dessa raiz. Então já vou mostrar pra vocês, eu usei esse pós-colorante Márcia, que clareia 8 tons e a água oxigenada volume 40, que é a mais alta. Vocês podem utilizar a água oxigenada com volumes menores pra não afetar o cabelo de vocês. E eu deixei nessa consistência. E olha a tragédia que aconteceu agora, gente. Caiu da minha mão o pote, mas ok, sem nenhum B.O. E olha como estava meu cabelo, gente. A raiz já estava totalmente preta. E eu dei a missão pro meu esposo de fazer o retoque da minha raiz. Então eu vou descolorir a raiz, não vou deixar muito tempo. Já vou falar aqui pra vocês que eu deixei em torno de 10 minutinhos. Comecei por baixo, porque como o processo de fazer a pintura do cabelo todo demora, então não tem problema se embaixo abrir mais. Então, na frente que não poderia abrir tanto. Então comecei por baixo, né, por trás. E depois vim fazendo a frente. Vejam que ele vai repartindo, né, o meu cabelo e vai passando o descolorante somente na raiz. E meu cabelo estava uma mistura, gente, de cores, sabe? Estava preto, estava um ruivo bem mais escuro e as pontas bem claras. E estava me chateando muito. Nessa última vez que eu descolorei agora, deu pra dar uma uniformizada. Ainda não gostei muito do resultado. Mas está melhor que antes. Então, eu pedi pro meu marido ir fazendo essa parte, porque realmente, gente, precisa de alguém pra fazer. Porque precisa de um cuidado, precisa ver onde realmente está preto, repartir o cabelo certinho. E sozinha a gente não consegue ter a visão, né, de trás, né, do couro cabeludo. Eu tenho uma certa dificuldade. Então, eu pedi pro meu esposo fazer esse procedimento pra mim. Ele foi fazendo a pintura, né, com essa escovinha que eu comprei. E foi aplicando. Ele não desceu pras pontas, só onde estava escurinho, na parte da raiz. E eu acelerei, gente, esse vídeo no máximo pra não ficar muito grande pra vocês, tá bom? Mas é assim que eu faço. Geralmente, as ruivas, né, elas gostam de retocar a raiz com uma tinta mesmo. Com uma tinta de cabelo. Eu não tenho esse costume. Porque eu nunca tive, né, esse costume. Não sei qual tinta utilizar, qual a cor. Tenho medo da raiz ficar preta e o cabelo mais claro. Como já aconteceu da última vez que eu retoquei a raiz com tinta. Então, eu prefiro descolorir a raiz. E depois aplicar a tinta no cabelo todo. Ou se não, eu descoloro. Eu pinto a raiz e depois eu tonalizo o cabelo todinho. Gente, eu vou utilizar uma tinta aqui. Eu vou mostrar também a cor dessa tinta. A numeração pra vocês se basearem aí. Mas pra tonalizar o cabelo, eu uso o tonalizante Flamingo. Tá? Da Camaleão. Acho que vocês já ouviram falar do Flamingo. Mas as próximas vezes que eu for fazer a tonalização, eu vou utilizar o Flamingo mais a Raposinha. E vou mostrar aqui pra vocês como que fica. Porque eu gosto do meu ruivinho mais laranjinha. Um laranjinha meio puxado pro vermelho. Então, eu acho que o Raposinha mais o Flamingo vai ficar legal. Então, eu vou passar a tinta no meu cabelo. Uma tinta qualquer. Pra depois fazer as tonalizações. Porque a tinta vai segurar a cor. Como o tonalizante não é tão forte. Ele sai com mais facilidade nas lavagens. A tinta vai segurar um pouquinho mais. Mas por isso que eu decidi fazer esse procedimento. De primeiro descolorei a raiz. Passar a tinta. E depois matizar o cabelo. Ao longo dos dias. Eu espero que vocês gostem, gente, do resultado. Assim, eu gostei do resultado. Não era assim o que eu queria. Eu esperava um tom um pouquinho mais vivo pro meu cabelo. Porque eu tô acostumada com laranjão. Meu marido está finalizando. Eu vou dar um retoque depois. Pra na frente. Mas vocês vejam que já tá pegando a cor. Nesse momento. Quando ele finaliza mesmo. Eu deixo só uns cinco minutinhos. E já vou tirar. Pra não ficar muito vivo. E também não denegrir muito o meu cabelo. E... Vejam que ele tem uma certa dificuldade também. Pra passar. Tem alguns fios ainda que ficaram escuros. E ele vai retocando. Imagina se eu fosse fazer isso. Eu não ia ver esses cabelinhos brancos. Pretos. E ia ficar tudo preto. Então, precisa sim de alguém pra auxiliar. Né? Nessa parte. Claro. Se você tiver, né? O domínio aí. Fique tranquilo. Mas eu preferi que ele me ajudasse. Feito isso, gente. Eu vou lavar o cabelo. E vou mostrar pra vocês. Essa tinta. Da Keratom. Eu usei a 8.4. E vejam que na imagem. Era pro meu cabelo ficar assim. Laranjinha. Então, eu peguei um loiro, né? E me baseei. Porque o meu cabelo tá quase pra um loiro. E não foi isso que aconteceu, gente. Mas tudo bem. Eu paguei 15 reais nessa tinta. Falaram que era muito boa. Então, eu comprei. Vem a água oxigenada. E a tinta. Fiz a misturinha. E já passei pro meu esposo. Aplicar no meu cabelo. Já peço perdão pra vocês. Porque teve uma hora que o meu celular não aguentou de tanto vídeo. Então, vai pegar a parte que ele já tá finalizando o meu cabelo. Mas ele faz a partição, que nem ele fez. Leva pra raiz. E depois leva para as pontas. Eu estou fazendo careta porque ele tava penteando. E tava doendo o meu cabelo. Tava machucando o meu couro cabeludo. Eu falei pra ele. Vai devagar. Porque ele tava achando que tava molinho o meu cabelo. Que era um condicionador. Mas quanto mais você passa a tinta. Mais duro o seu cabelo fica, né? E ele vai ficando dessa cor mesmo. Roxa. E depois, quando você lavar. Você vai ver que ele realmente fez o papel dele. Que é pintar o seu cabelo. Bom. Ele fez todo esse procedimento. E se atentou a todos os pontos do meu cabelo. Tanto na raiz. Quanto nas pontas. E depois disso. Eu só frisei um pouquinho na frente. Que eu senti necessidade. E apliquei um pouquinho na sobrancelha. Pra ver se... Se modificava alguma coisa, né? Na minha sobrancelha. Eu deveria ter deixado um pouquinho mais na sobrancelha. Mas... Ela clareou a minha sobrancelha. Se eu não tivesse deixado... Descolorido a raiz. Eu acredito que ele teria ficado um pouquinho mais escuro. Só que eu fiquei com medo de não descolorir. Porque a minha raiz estava escura. E meu cabelo, claro. E ficou assim, gente. Eu lavei o meu cabelo. E no outro dia ele estava desse jeito. Ele estava um pouco poroso. Estava com frizz. Mas a cor... Não me satisfez muito. Essa cor. Mas eu gostei. Então a partir de hoje é hidratar o cabelo. É cuidar dessas pontinhas. E eu fiz uma chapinha, né? Porque ninguém merece ficar com o cabelo daquele jeito. Então pra disfarçar, eu passei uma chapinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Curte esse vídeo. Comenta o que vocês acharam. Se ficou bonito. Se o ruivo combina comigo. Que eu espero que sim. E se você quer ficar ruivo e tiver alguma dúvida. Pode falar comigo também. Que eu dou todas as dicas. Beijo pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.